Agora, na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Ela é temida por uns, incompreendida por outros, motivo de julgamento pra muita gente. Estamos falando da birra. Quem nunca viu uma criança chorando, se jogando no chão, gritando? Normalmente a cena vem acompanhada de pais meio constrangidos. Mas o que você faz nessa hora? Julga os pais da criança ou oferece ajuda? Alguns especialistas fazem questão de reforçar que a birra tem sim um lado positivo, já que mostra que a criança é capaz de mostrar o que sente. Mas como lidar com ela na hora que acontece? Deixa chorar? Acolhe? Esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou por aqui e ela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís? Que sufoco! Começamos o programa com a participação da Sandra Brandão, mãe de duas meninas, uma de três e outra de quatro anos, e ela conversa conosco sobre birra. As crises de birra, elas são complicadas, porque você precisa lidar com aquele serzinho ali que está tentando aprender muitas coisas sobre ele e sobre o mundo. E você também tem que tentar se regular para você não extrapolar naquele momento. Aqui é complicado, porque como são duas, às vezes acontece das duas juntas terem um ataque de birra, alguma situação, porque são muitas briguinhas, né? Uma com a outra por causa de um brinquedo, de uma roupa, de um copo de suco, de um copo de água. E aí, acaba que a gente tem que tentar estar sempre se regulando para conseguir ajudar as crianças, né? Roseli, tem alguma receita milagrosa, alguma dica daquelas revolucionárias para lidar com a birra? Ou é caso a caso? Ai, eu adoraria, Thaís. Tem uma dica para os nossos ouvintes, para a Sônia. A situação da Sônia é complexa, porque são duas crianças na mesma fase de fazer birra. Birra, manha, aqueles ataques de descontrole. Essa é a idade que isso acontece muito. E é só após os quatro anos que pode começar a diminuir, se as pessoas adultas ajudarem. E como é que a gente pode ajudar? Realmente, não dá para dizer assim, deixa chorar. Porque a birra alimenta a própria birra. Isso vai ficando difícil, porque vai chegando num ponto, assim, que a criança não tem condições de suportar ela mesma. Então, é para algumas acolher, chorar, para outras tirar a atenção do estopim, né? Que provocou a birra. Mudar o contexto. Tudo isso pode ajudar, mas não é garantia, porque, como você já alertou, depende muito de cada criança e do tipo de relação que tem com o responsável, mãe, pai, quem está junto na hora. Para bom entendedor... Nós convidamos a neuropsicóloga Débora Moss, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo. Na verdade, o que a gente entende como birra, que parece uma teimosia da criança, na verdade, é a forma que a criança encontra, né, ainda imatura, né, de resistir, né, de resistência a algo que ela não está gostando. A partir do momento que ela reage dessa maneira, o que precisa é ter um adulto ali que dê essa contenção, né, e dê um norte para essa birra, né? Porque é com isso que ela vai desenvolver a maturidade, é nesse confronto com a realidade. É isso, Roseli, a birra, ela contribui para esse aprendizado emocional? Sim, contribui bastante. É uma lição de vida, né? É claro que nas primeiras vezes que a criança faz birra, há pais e mães, inclusive, que acham bonitinho, porque é muito interessante ver uma criança batalhando do jeito que ela pode para conseguir o que ela quer ou não quer, né? Mas depois começa a ficar cansativo. E aí é preciso realmente ajudar a criança na contenção. Às vezes um abraço firme, mas amoroso. Não um abraço de raiva, não, né? Ajuda a criança. E às vezes também ajuda a mostrar uma coisa totalmente diferente daquilo que ajudou a provocar a crise de birra. Então, a criança presta muita atenção nas outras coisas. Ela pode se encantar com alguma coisa que o pai ou a mãe mostraram ou levam a criança. Mas é importante, depois que passar um intervalo de tempo, conversar com a criança a respeito disso, né? Olha, você queria tal coisa, você fez isso. Será que não tem um jeito melhor de você querer mostrar que quer muito aquela coisa? E a escola diz o quê? Conosco com a professora de educação infantil, Sara Cristina. Ela explica que sempre tenta entender o motivo da birra para saber como lidar com o assunto. Eu, como professora de educação infantil, como educadora, viso muito primeiro, antes de tudo, saber o motivo da birra. Descobrir o motivo que levou a criança a ficar daquela maneira. Muitas das vezes eu procuro primeiramente um ambiente controlado, um ambiente calmo, para que eu consiga conversar. Para que ela venha me ouvir e eu escute ela também. Faz bem, é isso, Roseli? É, procurar aquilo que a gente chama de gatilho, né? Da birra, é bem interessante, porque daí a gente pode evitar algumas birras, né? Quando a gente percebe que tal situação, tal contexto, ou tal objeto, brinquedo, sei lá, provocam a birra. Eu já vi muita criança fazer birra em shopping, e realmente shopping para criança pequena é um terror, não é um passeio não, como é para muitos adultos, é um terror mesmo, né? Porque mostra tudo aquilo que a criança pode querer, mas ela não pode pegar, né? Não é dela, os pais não podem comprar. Então é preciso sim conversar, mas em geral, a melhor conversa é depois que passa aquela crise, né? Ou seja, quando a criança já calmou e já esqueceu que fez a birra. Aí é uma boa conversa que pode acontecer. Me conta uma história. Qual é a sua indicação sobre esse tema, Roseli? Eu indiquei esse livro faz muito tempo, faz anos, acho. Eu vou indicar novamente, porque eu gosto muito dele, que ele tem sugestões práticas, e é para pais e professores de educação infantil, né? De crianças com até 5 anos, que é quando mais acontece a birra. O título do livro é Já Tentei de Tudo, e está à venda, né? E é muito bem cotado por quem já leu. A birra continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei! Hora de ouvir a Miriam Paixão, que tem um filho de 4 anos e precisou lidar com o episódio de birra em público. Teve uma vez que a gente foi no shopping, né, para um passeio, e aí ele queria ir em um brinquedo, que era 10 minutos, e ele não queria sair, e depois foi mais 10, e foi aquele constrangimento, né? E aí a gente simplesmente acabou o passeio e foi embora. A gente tentou explicar a ele, né, que tudo tem limite, né? Roseli, muitas vezes, como disse aqui a Miriam, vem o constrangimento, a vergonha, a criança grita, aquele olhar julgador. Nesse caso, a gente tem que fazer aqui sempre aquela convocação à sociedade, oferecer ajuda é muito mais eficaz do que julgar essa mãe ou esse pai que está passando por isso, né? É, e o incrível é que muita gente que lança esse olhar aí de responsabilização da mãe ou do pai por aquilo que a criança está passando, já passou por situações semelhantes com os próprios filhos. A gente esquece, né? Sim, sem dúvida alguma, melhor é oferecer uma ajuda, não muito, assim, intrusiva, ou seja, pode... Quer que eu leve sua bolsa, carregue sua bolsa enquanto você atende ele? Coisa simples, mas é dizendo assim, eu estou aqui, se precisar, conta comigo. Isso é muito importante para que a mãe que passa por essa situação que é de constrangimento consiga dar o melhor de si para ajudar o filho a sair dessa. Roseli, há quem diga que a solução é deixar a criança chorando ali que uma hora ela para. Outros acreditam no acolhimento dessa birra e tem gente que quer resolver a situação com pressa para acabar logo, né, com essa vergonha. E aí? A pressa mostra, talvez, o constrangimento, né, querem sair, acabar lá com a situação do próprio constrangimento e não tanto da birra da criança. É preciso paciência, é preciso firmeza, né, sobretudo muita firmeza, amorosa, mas firmeza. Por exemplo, no caso que a gente acabou de ouvir do brinquedo no shopping, né, é preciso dar um basta para a criança, agora chega. Criança é um saco sem fundo, não tem limite, né, de saciedade para nada, né. A gente precisa ensinar esse limite de saciedade. Para fechar, Roseli, tem muitos pais que entram em contato conosco falando que os filhos, quando eram pequenos, eram ali menores, não tiveram essa fase da birra. Mas aí vai passando ali da primeira para a segunda infância e aí é o momento em que começa essa situação. É normal? Como lidar nessa faixa etária? Há crianças que não conseguem fazer birra. E a gente ouviu no começo do bloco, né, anterior, que a birra é uma maneira de a criança manifestar o que ela está sentindo. Muitas crianças não conseguiram fazer isso quando tinham três, quatro anos e podem fazer agora. Toda a fase da infância que se pula, ela volta mais tarde. Além disso, tem essa transição da primeira para a segunda infância, que provoca um certo sofrimento na criança. se ela está deixando de ser o bebê da mamãe, do papai, e isso dói para ela. Então, isso também pode contribuir com essas crises de birra, de mãe, essas coisas. A infância é cheia de marcos de desenvolvimento e o desfraude é um deles. E para encarar essa etapa é preciso entender que é um processo e que cada criança tem um tempo único. A autonomia vem aos poucos e tudo bem se o escape acontecer faz parte desse processo. Quando a criança já está na creche, é importante criar uma sintonia, uma comunicação para que essa fase aconteça sem ruídos. Bora conversar sobre o desfraude a partir de agora aqui no programa Seus Filhos. Que sufoco! De Salvador, a Marise Luciano conta que o filho Samuel, de três anos, começou o processo do desfraude tendo algumas surpresas na primeira noite. Samuel, ele tem três anos e eu comecei a observar que ele não fazia mais xixi durante a noite. A fralda dele amanhecia sequinha. Aí eu resolvi tirar porque é um gasto desnecessário, né? Engraçado foi que no dia que eu tirei a fralda e resolvi não colocar, ele fez xixi duas vezes. Mas assim, eu não coloquei mais e aí resolvi levar ele para o banheiro para fazer xixi. Roseli, super normal, é do jogo, acontece mesmo e tem alguma regra geral, alguma dica geral sobre esse início do desfraude? Olha, eu diria que existe uma regra, né? Geral. Antes dos dois anos não vale a pena porque é assim, uma intrusão numa etapa do desenvolvimento da criança que ela precisa estar preparada, né? Para entender o sinal do corpo que é hora de fazer o número dois é hora de fazer o número um, procurar o banheiro. Então, antes dos dois anos é bobagem fazer isso, não precisa, né? Depois disso é realmente acompanhar o processo que acontece de maneira diferente com cada filho, com cada criança. Quem tem mais de um filho pode tentar lembrar aí nessa época. Acontecem coisas muito diferentes e a gente tem uma mania de ficar comparando Ah, mas o meu sobrinho foi muito mais rápido. Ah, não escapou. nunca escapou. Não, não vamos comparar. As crianças são únicas e é preciso olhar diretamente para elas para poder caminhar ao lado delas nesse processo. E tem mais uma coisa importante, né? A Marisa falou que ela tirou a fralda. Se o menino não fazia mais o xixi realmente não precisava da fralda. Por que será que ele fez xixi? Talvez porque ele tenha sentido falta da fralda. não como uma coisa de conter o xixi mas da segurança de dormir com aquela coisa assim no corpo dele a fralda dá segurança para a criança. E eu não sei se a Marisa conversou com o filho e explicou o processo. Isso é bom fazer também, né? Pra bom entendedor Por aqui agora a pediatra Bruna Ituaçu Desfraude é um processo que a criança deixa de usar as fraldas e passa a usar o banheiro vaso sanitário ou pinique. É importante a gente observar os sinais de prontidão dessa criança por exemplo interesse pelo banheiro capacidade de controlar o xixi de controlar o cocô de se comunicar que quer ir ao banheiro ou não é importante criar uma rotina e recompensar todos os progressos que essa criança tiver se preparar para os contratempos porque nessa fase de desfraude acontecem muito É preciso calma perseverança muita paciência nessa hora, né? Exatamente Você sabe, Thaís que meus pais provavelmente os seus pais não se preocuparam com isso porque era muito mais natural a criança observar o que acontecia dentro de casa ela sempre via a mãe, o pai os irmãos mais velhos quem frequenta a casa ia ao banheiro e ela se interessava por ir ao banheiro então quando chegava na hora o organismo dela estava pronto é importante respeitar o sinal porque além do organismo tem a prontidão emocional para isso, né? Porque como eu disse agora mesmo a fralda significa segurança para a criança aí a criança mesmo procurava o banheiro e ia então hoje quanto mais natural for o processo melhor é importante que a gente dê os rumos desse processo né? A gente vai conduzindo passo a passo sempre ao lado da criança e sempre acolhendo quando não dá certo porque a criança também fica frustrada quando não dá certo E a escola diz o que? Ana Cleide Soares é professora da educação infantil e reitera a importância da escola em parceria com a família nesse período do desfraude Cada criança vivencia de maneiras diferentes esse processo É importante o diálogo entre os pais e a escola para que esse momento seja bastante tranquilo Em sala o educador passa a levar as crianças mais vezes ao banheiro promovendo atividades lúdicas voltadas para o desfraude e assim a criança se sente mais segura mais acolhida Roseli quando a criança frequenta uma instituição de educação infantil nesse momento do desfraude É importante essa comunicação? Como é que ela deve acontecer? Olha, na educação infantil é o período escolar da criança em que os pais a família e a escola precisam ter maior intimidade na comunicação E quando eu digo intimidade é tranquilidade para falar o que pensam o que esperam o que esperam um do outro e aí vai Porque veja o desfraude Vai que a família imagina o processo de um jeito E aí a escola faz de um jeito diferente Isso pode confundir a criança Então é muito importante essa comunicação É muito importante por exemplo que os pais decidam se eles vão começar a tirar fralda um período em casa ou se isso vai acontecer na escola E é bom que escola e família estejam de acordo nesse momento O desfraude continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos Pronto falei Aline Sena é mãe do Conrado de 3 anos e é quem participa conosco Eu fiz o desfraude do meu filho recentemente tem alguns meses ele ainda tem alguns escapes durante a noite então o desafio é sempre convencer ele de fazer xixi antes de dormir para não ter o escape E aí agora que ele já consegue controlar melhor ele até segura bastante o xixi e acaba tendo o escape por segurar muito Então tem essas questões esses desafios E é o desafio do processo Eu quero reforçar muito essa palavra Roseli porque mais uma vez a gente tem que deixar a pressa de lado deixar a impaciência de lado as comparações para garantir que aconteça sem estresse para que aconteça no tempo de cada criança e é isso que deve ser observado Isso no tempo de cada criança muitas famílias se preocupam com o valor que pagam das fraldas descartáveis vai facilitar a vida e centram muito em si mesma na família como um todo e não na criança precisa centrar a questão na criança e além de conversar e de conduzir o processo é importante estar preparado também para uma pequena luta de poder entre os pais e a criança porque chega um momento que a criança fala o pai espera aí esse corpo aqui é meu faço xixi a hora que eu quero e às vezes isso é um desafio da criança para os pais basta não entrar nesse desafio e deixar a criança aprender a ter esse controle porque é uma conquista enorme para ela esse passo no desenvolvimento vamos navegar e para te ajudar tem indicação da Roseli conta mais Roseli ah eu escolhi um artigo que está na internet e o título do artigo é desfraude em três dias tudo que você precisa saber mas eu vou indicar um desfraude em três dias isso existe não não existe vamos com calma três dias são os primeiros passos em três dias a criança precisa aprender algumas coisas para que ela comece a caminhar no processo esse artigo é em português de Portugal algumas palavras são muito diferentes mas dá para entender e o site é mãemequer.pt brincadeira é coisa séria sim na infância brincar faz bem para o corpo para a mente combate o sedentarismo ajuda no desenvolvimento motor cognitivo na socialização e também na ativação da empatia isso sem falar que é divertido para caramba mas estamos falando de brincar livremente e não com aqueles brinquedos que fazem tudo sozinhos ou mediado integralmente por adultos bora conversar sobre a importância da brincadeira aqui no programa Seus Filhos eu também quero falar Luiz e Emanuel tem 10 anos e contam um pouco sobre as suas brincadeiras favoritas as minhas brincadeiras favoritas são jogar basquete jogar futebol queimada é deixa eu ver o que mais pega pega esconde esconde brincar de lego qual a importância do brincar principalmente na infância nossa é brincando que a criança aprende a respeito de tudo que ela precisa aprender nesse mundo que ela chegou aqui de repente ela precisa aprender a se entender porque lá no útero da mãe ela não precisava fazer nada não precisava entender nada ela era servida o tempo todo mas agora ela precisa aprender a se comunicar primeiramente com o choro depois a comunicar as emoções o que ela quer o que ela não quer a brincadeira ajuda muito a criança a aprender sobre esse mundo em que ela vive e sobre ela também né porque é brincando que a criança expressa algumas emoções na própria brincadeira e muitas dessas emoções são surpreendentes para a própria criança e a escola diz o que? Conosco a pedagoga Meire Pereira que fala um pouco sobre a importância dessa brincadeira durante o aprendizado a brincadeira no aprendizado da criança é algo essencial associar a palavra sempre a um objeto contando uma história sempre associando um objeto é a forma concreta dela assimilar o conhecimento não existe um aprendizado na infância sem o lúdico E muitas e muitas vezes a gente já falou aqui de reclamações de alguns adultos pais, avós falando olha, mas a criança vai para a escola só para brincar é isso mesmo, né? É isso mesmo porque não é uma brincadeira qualquer, né? Na escola ela tem parcerias ela faz parcerias com outras crianças às vezes da mesma idade às vezes de idades diferentes e nessa comunicação entre as próprias crianças elas constroem estratégias para as brincadeiras e criam brincadeiras novas, né? Então é muito importante que a criança na escola na educação infantil brinque e que no fundamental 1 que ela vai começar a aprender a ler escrever fazer conta que ela possa aprender brincando também e que haja um espaço, né? para a criança brincar livremente e não só para ajudar a aprender o que ela precisa aprender Para bom entendedor Conosco agora o neuropediatra Eduardo Jucar Então na medida Então na medida em que a criança brinca além de relaxar para absorver novas informações e conhecimentos adotar novas atitudes ela também constrói as suas convicções as suas realidades ela entra em contato com o mundo por isso é tão necessário estimular a criança a brincar brincar junto com a criança o cérebro da criança é a matéria mais nobre do universo porque guarda em si todas as potencialidades São tantos os benefícios a gente falou aqui de aprendizado mas é benefício para o corpo é o combate ao sedentarismo é benefício inclusive para o desenvolvimento motor, cognitivo ou seja é fundamental mesmo, né? É fundamental para a saúde dos seus três sentidos para a saúde física, mental e social nossa brincadeira é realmente aquilo que a criança deve fazer quando ela está no mundo é brincar a gente já ouviu já faz algumas décadas mas ainda tem mãe que pensa assim a comida não é para brincar é para brincar também, né? é uma brincadeira específica que a criança vai fazer na hora de comer porque daí ela também aprende a se alimentar bem brincando com os alimentos com o prato de comida por exemplo então é permitir que a criança aprenda brincando tô por perto o Vanderlei Filho tenta ao máximo passar as brincadeiras da sua infância para o afiliado hoje as brincadeiras são só no celular todo mundo vidrado no celular mas na minha época era bem diferente a gente brincava na rua e por isso eu acho que é importante brincar com o meu afiliado que é criança até para se sociabilizar enfim fazer descobrir o mundo e tirar um pouco ele dessa tecnologia desse excesso de telas de tecnologia e ele adora brincar de esconde-esconde por exemplo também de desenhar ele se diverte muito com essas atividades essa troca intergeracional até durante a brincadeira ela é muito enriquecedora né Roseli e ajuda a criar memórias que vão aí nos acompanhar ao longo de toda a vida verdade verdade é super importante a criança brincar e se divertir com outras crianças mas há momentos em que é preciso que ele se relacione a criança se relacione com os pais com os tios padrinhos como a gente acabou de ouvir né e esse relacionamento deve e pode ser mediado pelas brincadeiras olha quanta memória afetiva esse padrinho que a Wanderlei está criando né com seu sobrinho não sabemos a idade do sobrinho do afilhado mas é a criança que adora brincar esconde-esconde pega-pega e é disso que a criança provavelmente vai se lembrar mais tarde quando rememorar a própria infância a importância do brincar continua sendo nosso assunto aqui nos seus filhos e Roseli eu começo te fazendo uma pergunta importante tem idade para brincar ou não o que seria da vida sem a brincadeira né Thaís verdade inclusive para nós adultos velhos bebezinho que ainda nem sabe falar nem sabe se comunicar direito mas tudo pode virar uma brincadeira aliás eu acho que quem tem bebê em casa pode observar isso às vezes o bebê passa sem querer a mão na frente do seu olho e ele começa a acompanhar aquela mão que ele não sabe que faz parte dele ainda né e ele acompanha como se acompanhasse um brinquedo ele está brincando com o olhar com o pensamento com essa atitude e adultos adoram festas festa é uma brincadeira e por aí vai vamos navegar e aí Roseli sobre brincadeiras qual é a sua indicação eu vou indicar uma entrevista que foi feita com o professor Lino de Macedo o professor é pedagogo e doutor em psicologia do desenvolvimento e ele fala nessa entrevista justamente a respeito da brincadeira do jogo a entrevista o título é Lino de Macedo brincar para entender a vida e o site é itausocial.org.br itausocial.org.br e a Roseli repete pra gente agora o nome do artigo Lino de Macedo que é o nome do professor brincar para entender a vida se você quiser ouvir o nosso programa quantas vezes quiser é só acessar o site da Band News FM o nosso canal no Youtube ou os principais tocadores de áudio fique à vontade pra compartilhar também se quiser participar por aqui pode mandar um e-mail seusfilhos seusfilhos arroba bandnewsfm.com.br Agradeço muito a produção da Luana Pereira e do Eduardo Frumento a sonorização do José Antônio de Araújo e agradeço também a companhia dos nossos ouvintes diariamente por aqui nas nossas colunas e também no nosso programa em versão ampliada e lógico meu beijo especial e carinhoso pra minha companheira Roseli Saião um beijo pra você Roseli Um beijo de volta Thaís muito carinhoso também e sempre muito acolhimento e carinho pros nossos ouvintes E você já sabe continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM Você ouviu Seus Filhos na Band News FM Música Legenda Adriana Zanotto